Olá pessoal, estou aqui em Tupanatinga, Pernambuco para fazer um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixem seu joinha, façam seus comentários, se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo e vamos mostrar o que tem na feira de Tupanatinga hoje Está chegando o gado, bom dia Zé Antônio Primeira de luz, e aí vaqueiro? Primeira de luz O gado está com fome Zé Antônio, eu cheguei cedo, é porque o gado é pouco hoje Está chegando agora, né? Fala João, tudo bom João? Vendeu a boiada toda no Manari, olha Um pouco gado hoje aqui Vezerrada, primeira Primeira Comprando hoje? Estou comprando Vou falar hoje, três Três? Não, por cinco, vai chamando logo para os arreios Nada O Zé Antônio vai dar o número do celular Zé Antônio está vendendo muito gado branco Muito mesmo Vê se o Sérgio chega Mas quem está vendendo gado bom é o Zé Antônio Ele não está esquentando canto aqui Zé Antônio, deixa o número do celular aí, Zé Antônio Para vender gado 9939727409 Esse é 87, viu o número do Zé Antônio aqui Para vender gado, quem vende gado é o Zé Antônio Valeu, Zé Antônio, boa feira Aqui é uma parede boa Mansa Aqui Primeira para trabalhar O gado que eu vou filmar agora é de Zé Antônio É só ligar para o número anterior do vídeo E falar com o Zé Antônio São mansos de carro, desempareados de cor Mas são mansos E de ponta também Manso, manso, manso de tudo É só botar no carro e trabalhar Você faz o serviço e vende na roubação de novo Ganhando dinheiro São dois bichos crescedores Primeiro aqui Bom todo O senhor está dizendo Antônio também Aqui Deixa ele lá presa Meu amigo Neném Primeiro de luxo O Neném tem as nuvilhas para lhe mostrar Aqui Chilé Vai assim aqui Votado aqui Não sei se ele entendeu Mas o Zé Antônio não é manso também Esses dois não Entendeu foi Troncado Troncado é ele Ligar para a Zé Antônio também O número de Zé Antônio aqui Aqui também Esses garrotos é de Zé Antônio Ligar para a Zé Antônio O número de Zé Antônio para Comprar os garrotos Zé Antônio é bem esbagachado assim Bota um no curral e solta outros Quatro garrotos filé aqui O Zé Antônio é com fome Era só entroncado O Zé Antônio Comendo tudo Sem conta Ele dá conta Fala a verdade Sem reais Só quer dar três em três Vizinho bom da pé Bom a primeira Pode passar Dois bezerros crescedores Balança o Ganzai Para negociar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ó seu coronel O senhor não gosta de Boi de carro aqui Uma parinha Ela tá vendo que é manso Se prestar você Você não vai cumprir Vai Aqui dentro tá com perna Aqui dentro tá com perna Com perna Com perna Eu tenho que tomar Com boi velho Do tempo que tempo era bom Aí não tava chamou assim Desse jeito de bater no carro Aí a gente chamou Aí sabe quem é o Zé Palão Um granão lá Do Pé de Canapis Um Que eu ia chegar Pra Leste Armazil Aí ele disse Você não vai chamar não Dê aqui a vara de bater De cima Carvalho Depois eu tô sempre pisando Porta Porque aqui eles estão No sentido dos outros É E em casa Só no sentido da gente É Tá vendo Ó Verdade Em casa só no sentido da gente É Verdade Que tu mata com boi É Chama de uiu e vem É Pessoal aqui em frente O curral de Tupanatinga Eu enfrento mesmo a carregadeira Aqui tem o restaurante Da minha amiga Cida Que é restaurante É É Merciaria Que a gente chama Do balcão E aqui o restaurante Da minha amiga Cida Você Mesmo vem pra cozinha Se serve Faz o prato Seu Bota o que você Quer comer E Comida caseira aqui Bom dia Bom dia Cida Bom dia Primeira de luz Cida Eu sou Cida de Zé de Luca Cida de Zé de Luca Aqui é assim Olha Aqui você Tem o macarrão Aqui em cima da mesa Comida caseira mesmo Aqui O arroz O Farofa A farofa de cuscuz Aqui é o arroz Bem limpinho O arroz Carne de boi Vai destampando aqui Aqui é frango Carne de frango Carne de boi Aqui é Boi assado Feito na hora Viu aqui Aqui é Frango Frango assado Aqui é carne de boi Guisada Aqui é porco Aqui é carne de porco Guisada Entendeu Aí você chega aqui Você mesmo se serve Tem bolo e queijo E tem boi Bolo e queijo Bolo e queijo Pra você tomar café Tem um pãozinho Tem um pãozinho quente Passado de manteiga Tem uma coisinha Dessa aqui Alícia Olha Alícia Olha Alícia Alícia Faça um joinha Faça um joinha Alícia Eita Tá aí Acordou agora Não foi? Acordou agora Fica de quanto Aqui o cabelo Já fazer o café Da manhã Aqui Quinze reais Quinze reais É barato Viu Cida Muito bom aqui Valeu Cida Cida quer mandar Algum recado Pra alguém Arrocha aí Quero Arrocha Ravida na Mato Verde Da Alex Alain De Tom de Ronfelo Da Padaria Zita é a mãe De A mãe de Sandro De Sandro De 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 Valdinho De Valdinho Também não Valdinho é irmão dela É irmão né Isso isso Um abraço a Edvaldo E amanhã A festa do Neve Não Vai ver Cis Turiba A festa do Neve É o aniversário Amanhã não Da manhã a oito Da manhã a oito Valeu Turiba Valeu Cida 200 Quanto é esse boi Esse boi é 5 e 200 É Giovanna Giovanna 5 e 200 5 e 200 Mas tem um pretendeiro É o que eu vou chamar no terreno Mas vem Filé aqui E as garrotinhas O cavo copando tudo Aí o vendedor Se eu dou uma pela outra As cinco vizinhas Acabou que é um touro Aqui na medida É o que eu vou chamar no terreno Primeiro Um Guzerá filé aqui Primeiro Primeira Bom pessoal Aqui eu encerro o vídeo Se gostaram do vídeo Deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima feira Se Deus quiser Fique com Deus Que a gente fica com ele por aqui Beijo Beijo